Estou aqui com o Richard da BBK, teve um empate aí contra a equipe de Cirela, né? E aí, Richard, o que você achou do jogo? Começamos o primeiro tempo bem, os dois times atacando bastante, conseguimos fazer um pouco mais a diferença, fizemos dois gols, o time estava mais equilibrado, acabou o primeiro tempo, o segundo tempo entramos um pouco fora de jogo, né? Mas conseguimos no finalzinho aí com muita garra, o time de guerreiro aqui da BBK conseguiu esse empate e a classificação para a próxima fase.